E aí, Zé, só pra ter uma ideia, o pai trabalha nesse armazém, junto com o pai, trabalha um amulho, jabuticaba, o nariz empinado, a bunda toda arrebitada, os peitinhos tudo arrumado, pai velho com 82 anos, né, enxerido, é. É, eu ainda dou uma cantada nessa bichota, mesmo que eu me lasque, ela me bota na cadeia por assédio, mas eu dou. Quando é um dia, a verinha vai se baixar, Zé, vai ver o fundo da calça, aí lascou-se. Diz, verinha, vem cá, tu acredita que eu tenho coragem de te dar mil real pra gente dar uma trepada? Ela, velho safado, vagabundo, não sei o que eu vou dizer a meu doido, ele disse, diga, é 500, sei o cliente dele. Agora, antes de você dizer, eu quero lhe falar como é o esquema, ela disse, que esquema? Ele disse, veja só, depois você pode me botar na cadeia, eu faço o que quiser. Eu vou botar os mil reais no chão, você vem sem calça. Se baixa, pega o dinheiro, se levanta, pronto. Se der tempo pra eu fazer alguma coisa, ela disse, ah, é assim? Só um momentinho aqui, aí saiu pensando. Eu, com 19 anos, a junta bem molinha, o dinheiro no chão, eu venho sem calça, esse velho, com a roupa ensacada, um cinturão, sapato de enfiador. Oxi, é tempo que eu gasto o dinheiro e ele não tem tirado nem a calça. Você vai falar com o meu noivo, aí foi, disse o noivo, o noivo deu a moléstia, ele disse, mas eu vou dizer como é o esquema, o esquema é assim, assim, assim. Aí ele disse, ah, é assim? Um velho daquele com 82 anos todo, ensacado, ele vai se arrumar, desarrumar. Verinha, agora mil não dá não. Esse velho tá apaixonado, peça dois mil. Que é mil meu e mil seu. Peça, aí você inventa alguma coisa aí pra ele. Agora, assim que pegar do dinheiro, verinha, ligue. E aí vai ser esse vício ligeiro. Prado desligou o telefone, disseram nove horas da manhã. Diz, seu Miro, meu noivo aceitou, agora disse que mil não dá não. Essa Copa do Mundo inflacionou tudo, os hotéis tudo caro. Só dá se for dois mil. Ele disse, verinha, eu já tô na pagodeira mesmo. Eu dois, dois mil. E aí já demoraram. Deu onze horas, doze, duas de atarde, três, quatro, cinco horas da atarde e o noivo aperreado. Eu acho que eu pedi demais e o velho desistiu. Você é uma porra, rapaz. Em vez de ter fechado com mil, fui, ó. Cresceu o zóio e pediu o negócio. Eu vou ligar pra verinha. Verinha! E aí, o velho desistiu? Ela disse, que desistiu nada. Isso é um velho filho da puta, filho. Isso que foi? Ele disse, me deu os dois mil, tô de moeda. O compadre hoje tá enterando, 120 dias que eu não durmo. Eu já vendi até minha cama. Vendi, eu não durmo. A outra disse, tu já tomou o chá? Que dona neném lá de Teotônio Vila, ela prepara pra dormir. A outra disse, e é bom? Ele disse, a última vez que eu durmei, eu não me lembro nem a quem entreguei a xícara. Aí o cabra disse, o chá é bom. É bom? Aí eu venho em 92 anos pra participar, Zé, da palestra. Aí disse, pô, eu durmo de capotar. Eu durmo com a babacai. Eu durmo que eu caia assim pra frente. A outra disse, compadre, tu faz o quê? Ele disse, punheta. Mas tu com 92 anos? E tu goza? Ele disse, goza? Eu não gosto não, mas eu canso. Aí vou dormir. Não freste que não, compadre. Zé, você passa por esses lugares, é os mais novos tirando onda com os mais velhos. Uns cabinhas sarrados. Uns boizinhos do cabelo rapado. Quando viram o velhinho lá dentro, aí disse, vamos tirar uma onda com coroa. Aí disse, vovôzinho. E o velhinho lá dentro, com as orelhinhas de abano, parecia dois filé a orelha dele. Vovôzinho, o senhor sabe como é que capa velho? Pobrezinho do velhinho. Não. Ele disse, costura a boca. Cá, 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 botaram pra rir. Aí o velhinho disse, meu fim sabe como é que capa, boizinho? Ele disse, sei não, como é meu tio? Ele disse, costura o cu. Ó o cabelo disse, olha, olha. Se eu encarnar hoje no padre, só sai de padre hoje. Aí o padre notou que estavam levando um dinheiro da sacristia. Estavam levando. E era o danado do coroinha. Aí o padre disse, eu não vou nem perguntar a você, homem a homem, eu quero perguntar a você na confissão. Aí o padre novo. Aí disse, filho, você sabe quem está levando o dinheiro da sacristia? Era o sacristão. Aí o sacristão dizia, hein? Filho, vou repetir. Filho, você sabe quem está levando o dinheiro da sacristia? Hein? Você está louco? Padre, desse lado de cá a gente não escuta nada. Que conversa é essa, rapaz? A gente tem do confessionário para o lado de fora, ninguém escuta nada. Não escuta não, padre. Vem o senhor para cá. Aí o padre foi para o lado de fora, aí o sacristão disse, padre, O senhor conhece o padre que está comendo a mulher do médico do hospital? Aí o padre, hein? Bem que você disse, do lado de cá ninguém escuta nada. Eu me encontrei com o Vicente, eu me encontrei com o Vicente, e Vicente, Vicente chegou e disse, é, o mundo está se acabando. Está se acabando. Eu disse, que se acabando, rapaz, o povo não tinha prometido que o mundo ia se acabar em 11 de 11 de 2011? Cadê? Se acabou? Não, não se acabou o quê? A presidenta disse que cancelasse. O Brasil não tem estrutura para se acabar. Ainda está faltando estrada, ainda está faltando hospitais, muita coisa. Deixou para 12 de 12 de 2012. Agora, em 12 de 12, não passa, Zé. Está se acabando. É aluno dando em professor. É pai tendo relação, embuchando as filhas. É menino drogado, querendo matar mãe. Irmão, brigando com o irmão por causa de dinheiro, Zé. Não veio aí, Zé Zé de Camargo e Luciano? 25 anos, brigando. Aí eu digo, foi dinheiro. Ele disse, não foi não, Zé. Ali Luciano tem razão, foi sacanagem de Zé Zé. Luciano descobriu que depois de 25 anos o microfone dele estava desligado. É sacanagem, não é não, amigo? Acaba fazendo isso com o irmão. Eu digo, eu sei que você é ruim demais. Ele disse, Zé, o mundo está se acabando. Veja se o mundo não está se acabando. Lázaro Ramos, galã. A presidenta cozinhando galinha em Ana Maria Braga. Sandy, aquela santa, foi para a televisão dizer que dar o aro é bom. Meu Deus! Agora eu já sei o que é que ela perguntava naquela época quando ela dizia O que é que tu foi fazer lá no mato? Uma, olha, olha o que ela foi fazer, olha. Menino! Faustão, mago. Tiririca, deputado. E Lula dando aula em universidade. O mundo está se acabando. Está se acabando. Eu digo, Vicente, está na... Mas, meu povo, para reconhecer Vicente, Vicente é tão ruim de serviço, Que agora com esse negócio, mega cena da virada desse jogo, Vicente chegou em carro, olhou para a mulher e disse Filha! Se tu descobrisse que eu tirei na loteria, eu quero que tu fazia. E a mulher, doida por dinheiro, Se eu tomava metade, dava um chute na sua bunda. Ele disse, então pegue seus 3,50 que eu tirei 7. Vicente, taque a bunda e desapareça. Não vá atrás de enganar Vicente. Mas para reconhecer Vicente, Porque o humor, meu povo, o humor, ele é genético. Se você tem uma pessoa feliz na família, Uma pessoa alegre, gosta de contar história, Olha, com certeza, Você vai ter um filho, um neto, seja lá quem for, Alegre também. Como o mau humor também. As pessoas falam muito de Miro, Que é o pai de Vicente. Dizendo que Miro é ignorante. Não é. Que Miro é igual a Seu Lunga. Não é. Seu Lunga não é ignorante. Eu conheço Seu Lunga lá em Ruazeiro, Toda vez que eu vou, visito ele. Seu Lunga é um homem altamente inteligente. Ele não admite a pergunta besta. Seu Lunga, a última vez que ele viajou de avião, O avião começou a se peneirar. Blá, 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 E o avião entrando naquele... Aí o cara chegou e disse, Seu Lunga, o avião vai cair. Ele disse, o que é que tem? Não é meu? Homem, o senhor vai dentro, homem. Então, Miro é do mesmo jeito de Lunga. Só que Miro é um homem antigo. Ele não é desse tempo de vocês. Hoje vocês querem comprar uma galinha. Vocês vão no supermercado. Tá lá. Peito, coxa, sobrecoxa, Coraçãozinho, miúdo, Numas bandejinhas, Tudo separado. Bem tratado. Higiene o máximo. Né? O plásticozinho coberto, Carimbo do Ministério da Agricultura, Selo com peso, A balança eletrônica. Lacre Do Inmetro. Quem cortar aquele lacre, As multas. E antigamente, no tempo de Miro, Caso Galinha, Só tinha galinha viva. Era vendida dentro de um garajal, Tudo melado de média, Na frente do mercado. Não tinha balança. Não tinha balança. Você era roubado no peso, Porque o caba que vendia, Amarrava os pés da galinha, Aí botava na mão, Aí fazia, Que licém. Esse fresco tem balança no braço, Pra saber que é aquele licém. O roubo era grande, meu povo. E Miro já pegava puto em casa, Pegava galinha, Sacudia logo em cima da mulher, Galinha, A véia pular pra trás. Miro, É pra matar. Ele disse, Não, Dê uma surra e solte. Não é pra matar não. Dia de domingo, Uma galinha em casa. Carne. Carne era do mesmo jeito. Hoje as carnes vêm no supermercado, Já tem moída, Chão de dentro, Chão de fora, Alcatra, Patinho. Mas antigamente, Antigamente era vendido no mercado, Numa banca, Que era uma banca de cimento armado, Um cano em cima, Uns duchos, As carnes penduradas, Um gordo véi suano, Pegava o pano, Enxugava o suor, Passava na carne, Limpava o balcão, Era uma higiene. A balança, A balança era aquela de dois pratos, Que tem um ponteiro, Que ali era que o roubo era grande. O cara amarrava um nalho no ponteiro, E o outro amarrava no pé, Ele ficava regulando, A balança, Com o pé. Esse véio que vendia carne, Chamado seu Jaime, Era um véio que roubava no peso, E Miro já vivia triste. Miro entra no açougue, E diz, Seu Jaime, Me dê, Oitocentas gramas de carne, Aí o véio cortando a carne, Porque não leva um quilo? Isso o senhor não bota, Não adianta nem pedir. Mas a gente sabe como é, Aí nasce Vicente, Aquela joia, Vicente, Desses caras que tem resposta pra tudo, E tu sabe como é maturo, Pra inventar fiado, Pra fazer tudo. Aí Vicente chegou, A mulher disse, Nem entre que eu não vendo cachaça fiada da você não, Ele disse, Eu não quero cachaça? Eu deixei de beber, O baixo cheio. Tinha um depósitozinho de vidro, Com as cocadas dentro, Aí ele chegou e disse, Não deu uma cocada dessa? A mulher pá, Deu a cocada. Aí ele olhou pra cocada, E disse, Quanto é a cocada? A mulher disse, É cinquenta centavos. Ele disse, E a cachaça? A mulher disse, É cinquenta também, Ele disse, Toma a cocada, Me dê a cana. Tomou a cana e saiu. A mulher, É engraçadinho, Não vai pagar a cana não. Ele disse, Eu não troquei a cocada. Ela disse, Então paga a cocada. Ela disse, Eu comi cocada. Entendido. Olha, Matuto, O povo lá, Eu passo minha vida, Já estou com vinte e cinco anos nesse ramo, Tentando mostrar a pessoa, Que é o povo mais inteligente, Que a gente tem, É o nosso homem do mato. A turma acha que, Matuto, Não é, Ele é sabido demais, Rapaz. Vicente, Principalmente, É sabido demais. Vicente é tão esperto. Agora a gente sabe, Que esse homem do interior, Esse homem lá do pé da serra, Tanto é inteligente, Como também é bruto. Você vê, Enquanto ele estiver brincando, Tudo bem, Mas ele para dar um esporro num, Dá um ré, É ligeiro. Eu fui almoçar na casa de Vicente, Naquele tempo não tinha esses, Frigorífico, Que a galinha já vai tratar, Da só peito, Só coxa, Sobrecoxa, Miúdo. Não. No meu tempo era um garajal, Cheio de galinha. Eu falava assim, Não é essa aqui? O cabelo já está boa, O cabelo pegar na titela, Está boa. Amarrava umas imbírias no pé, E você trazia ela, De cabeça para baixo, Para casa. E eu cheguei com Vicente, Lá dez e meia da manhã, Na carradela, A mulher dele assim, Ele disse, Olha aí, Sacudeu a galinha em cima dela, A mulher que ganhou um sofre. A pobre da mulher disse, É para matar? Ele disse, Não, Deu uma surra e solte. Porra. Aí eu digo, Vicente, Vicente, Trate melhor sua mulher, E tratar a mulher burra, Fazer uma pergunta dessa, Estou já mandando ela dar um banho, Que eu vou dormir com a galinha, Agora está ali. Rapaz, Mas Vicente não é assim não, Foi criado desse jeito, O casamento de Vicente, Foi de lascar, Porque quando ele saiu com a noiva da igreja, De primeira era montada num jegue, De lado, A saia dobrada, Presa na perna, Para não aparecer o lance, Uma sombrinha, E agarrada não, Na cintura do marido. Vicente desceu, Está puxando a velha, Sentada de lado, A mulher dele, E ele puxando o burro. Numa encruziada, Se encontra com o cumpadre, Ah, cumpadre, Me dê notícia de fulano, Aí o Vicente parou, Aí se apaga, Fulano viajou, Tal, não sei o que, E começou a conversar. O jumento passando o rapa lá, E para cá, Para trazer as moscas, Não sei o que, Com aquele pezinho redondinho dele, Pou em cima da percada, De Vicente. E o burro fazia assim, Tu sabe, Aquele casquinho de jumento, Aquilo é amolado. Depois tu pede para ver os pés, Dizendo e volta, Que tu vai ver, Tudo cheio de remédio. Ele era burro, Vai colocando os pés dele. Aí ele, E tá assim, Aí lá vai, E o jumento fazendo assim, Feito que tá apagando cigarro, E o sangue descendo. E Vicente conversando com o cumpadre, Dizendo, Cumpadre, Só um momentinho, Tire o pé de cima do meu. Uma. Viu, cumpadre, Diga. Aí o cumpadre, Não, porque eu fui na casa pulando, Não sei o que, Eu tinha trocado os cavalos, E o jumentinho. Ele disse, Me dê licença, cumpadre, Eu já tô me irritando. Tire o pé de cima do meu. Duas. E aí era que o jumento se manifestava, Ia pra frente, Ia pra trás, Ele não aguentou, Puxou o revólver desse, Tire o pé de cima do meu. Três. Aí, tá. Na cabeça do burro. O burro deu um cangapé assim, Que sacudiu a mulher com a sombrinha que vinha atrás, Dentro de um plantio de carrapateira que tem nos matos. A mulher quando voltou, Foi só com as aspas do guarda-chuva na mão, Braba, fumando numa cuia, E partiu pra cima do Vicente. Se você não tem vergonha, Vergonha, Homem ignorante. Aí Vicente olhou pra ela e disse, Uma. A velha deu a tirada por dentro dos matos, Ninguém soube mais notícia dela. Vicente é cheio de Munganga, Eu trouxe ele de Salgueiro pro Recife. Recife antigo, olha. Maracatu, frio, As tradições de nossa terra, Comendo no centro. Aí Vicente se soltou. Soltou e arreta uma cana, Diz, É, eu vou embora. Diz, tu vai pra onde? Diz, vou pra casa com o padre meu, Aqui no Pina. Pegou um táxi, Aí arrodeou. Já bebo. Chegou ali no Pina. Diz, quanto foi? Aí o motorista olhou no taxímetro, E disse, Quarenta reais. Vicente abriu a carteira e disse, Tome vinte. O rapaz de táxi disse, Meu amigo, Deu quarenta. Ele disse, Eu vim só, Vamos rachar, Nós dois. É vinte meu, E vinte seu. E Vicente, Pelo amor de nosso senhor, É impossível um negócio desse. Os automóveis de antigamente, Como é os caminhões de hoje? O caminhão de hoje, Ele é baixinho, A suspensão é a ar, O banco, Tem amortecedor, Direção hidráulica, Ar-condicionado, E antigamente, Os caminhões, A gente viu o povo, Como eu tô vendo vocês, É uns caminhões chamados, Fenemê, Que quando o cagalona caía de cima, Morria na hora, Tão alto. Todo motorista de caminhão, Antigamente, Tinha uma perna mais grossa, Do que a outra. Porque os freios, Não era hidráulico, Ele tinha que subir no freio, Agarrar na direção, E o bicho, Se amarrando. Miro, Entra num caminhão, Véi dele, Num fenemê, Não bota esse lado, Pro lado de lá não, Viu filha? O jeito que esses meninos, De limoeiro são, Não digo nada a tu. A turma pensa, Que é um presente, Que o prefeito tá dando, Tu te laça. Já tem caba com as orelhas, Assim ó, Ei. Miro vem no caminhão, Fenemê dele, Que dobra na esquina, Um guarda. Documento seu, E do carro. Miro meteu a mão no bolso, Pegou dez pontos, Ao guarda. Ao guarda se façou e disse, Ei meu amigo, Tá querendo me comprar? Aí ele disse, Eu não. Pra que diabo eu quero um guarda? Nem lugar pra botar guarda lá em casa eu tenho, Quero porra de guarda, Rapaz. Aí, Entra, Passou a marcha e foi embora. O guarda rodeou, Desça, Desça que eu vou dar um tiro. Diz, Pronto. Que revólver pebre é esse, Que a bala não vem aqui? Eu tenho que descer, Que lá te irá. Meu amigo, Foi parar todo mundo na delegacia. Vicente chegou lá e disse, Pai, Pelo amor de Deus, Eu não já desço o senhor. A maioria desses guardas é honesto, Pai. O senhor quer dar dinheiro, Pai. Nem é assim. Se o senhor notar que o guarda, O ex-ói brilha, Que ele gosta de dinheiro, O senhor dá sugesta. O senhor faz assim, Feito quem não quer, Vê se ele quer. Aí o guarda e disse, Ah é? E vocês sabem que detrás das cédulas da gente, De dinheiro, Tem uns bichos. Aí o veimeiro vinha entrando na cidade, O outro guarda, Encosta, Documento cheio do carro. Aí o mirro se lembrou, Que não pode dar dinheiro. Aí o mirro era olhando pro guarda e cantando, Uma onça pintada, Seu tiro certeiro, Que é a de cinquenta. O guarda era acostumado a pegar bola, Olhou pra eles, Quem dera ter um peixe, Quarenta volta de corais, Que é a de cem. Obrigado, Muito obrigado. Mirro é daqueles veem, Xarope. Mirro foi pro médico, Com dois minutos, O médico tava detestando ele. Foi chegando no médico, O médico disse, Seu amigo, Que é que o senhor tem? Ele disse, Se eu soube essa, Eu não tinha vindo. O senhor não é o médico? O médico disse, Como é seu nome? Ele disse, Valdomiro Sousa. O médico disse, É Sousa com S, Ou com Z? Ele disse, Oxe, Com S, Fosse com Zera Sousa, Sousa. Aí o médico, Isso é de lascar. O senhor bebe, Ele disse, Aceita um golinho, Pra eu tomar um banho ali, Que tá um frio. O médico disse, Qual é seu plano? Ele disse, Fica bom. Diz, Miro, Tenha calma, Rapaz, Semana passada, Eu tava pior do que você, O queixo inchado. Fui pra casa, Peguei minha mulher, Dei uma, Ó, Tô bonzinho. Aí Miro disse, E onde tá tua mulher? Vicente, Foi pro Rio de Janeiro, Lascou-se. Nós vamos junto com o Vicente, Hoje a gente só volta, Só trae ele do Rio, Quando ele tiver esfolado. Que é pelo aprender, Que o lugar bom, É o lugar onde a gente tá feliz, É no nosso lar, É no nosso rincão. Então vamos com o Vicente, Viajar com ele. Ele foi prestigiado, Foi prestigiado porque, Ele foi prestigiado porque, Ganhou uma passagem aérea, Ganhou uma passagem aérea, Pro Rio. E essa passagem aérea, Era num avião, Meu povo, Que antigamente, Hoje não tem mais, Mas antigamente tinha, Um avião, Eletradores da Cruzeiro, Não era pressurizado, Era turbo-hélice, A mãe de Vicente, Muito zelosa, Pegou duas buchadas, Duas bolinhas, Botou dentro, De uma marmita de alumínio, E deixou guardada, Pra quando Vicente fosse viajar, Daqui a quinze dias. Essas viagens, Meu povo, De avião, Eu mesmo não quero, Eu particularmente, Não quero, Não quero pelo seguinte, Eu passei dez anos, Na Rede Globo, Foram seis anos, Como ator, E mais quatro, Como redator, Depois teve, Minha época, Na manchete, Depois eu fui pra Record, E eu não aguento, Mais viajar meu povo, Se vocês quiserem namorar, Vão namorar pra lá, Papai Noel, Deixa de conversa mole aí, Tá atrapalhando? Eu não aguento mais viajar de avião, Por exemplo, Lugares como o Acre, Meu povo, O Acre, O Acre é o seguinte, O Acre tem duas horas, Difuso horário, E mais uma hora, Do horário de verão, Três horas, Aí você sai hoje, E chega ontem, Eu digo, Eu não estou em maconhado, Eu não cheguei ao cu de um borde, Pra sair num dia, E chegar no outro, Pra trás, Aí eu saia de Brasília, De meia noite, Quando chegava lá, Meia noite, Do sábado pro domingo, Quando chegava lá, Era sábado, Eu digo, Eu não estou em dó de ano não, Aí eu não vou mais, Até mesmo porque, Avião, Se você vai passear, Meu povo, É bom demais, É rápido, É seguro, Agora, Se você começar, Aquilo ser uma rotina na sua vida, Você não aguenta, Primeiro que tem duas empresas aéreas no Brasil, Uma, Se não matar você de diabetes, A outra mata de fome, A de diabetes, Porque você, Os voos, Daqui do Nordeste, Geralmente é de três e meia da manhã, Entra logo uma maguinha dos quatro fins, Parece uma rã, Aí a era moça, Senhor, Aceita a bala, Digo, Fih, Se você não sair daqui, Quem vai dar na bala em você, Sou eu, Porque o voo é de três e meia, Isso é hora do ser humano se acordar, Eu mesmo sou matuto, Quando eu vou voar de três e meia da manhã, Eu me deixo de dez horas da noite, Aí eu me acordo, Dez e um, Dez e dois, Dez e três, Dez e quatro, Eu não consigo dormir, Após estou cismadinho, Que esse padre é atrás de mim, O padre não quer ir ali para frente, Não, Desde hoje eu fico só com o bando, O movimento dele, Não tem um lugarzinho para o padre, Aí perto de vocês, Não, Isso para depois, Nos sermões dele, Dizer, Conheci o outro lado, Dez e lezinho, Olha, Não diga não, Para não me lascar, Então nesses aviões você entra, A outra lhe dá suco de soja, Que fruta é essa? Eu conheço manga, Acerola, Pitomba, Umbu, Mas suco de soja, E barra de cereal, O que é barra de cereal? Que aquilo é mesmo que você comer a tampa de uma caixa de sapato, Aquilo não tem substância, Até o peido é fraco, Aquele peido já é desmoralizado, Tosse, Ou vocês vão trocar o peido de um cuscui, Com a canela de um bode em cima, Com a graxa, Com um pedaço de barra de cereal, Rapaz, Aí eu saio daqui para Santa Catarina, Tomendo aquele pedaço de cacão, E tomando suco de soja, Desce suco de soja, Desce suco de soja, E barra de cereal, Quando eu cheguei lá, Que me levantei, A calça caiu, Eu estava armado 8 quilos, Isso é a vida de ninguém, Rapaz, Sem contar, Que o abuso é grande, Geralmente, Na minha cabeça, Eu sou sorteado, Com um alto-falante, Aí está lá, O piloto, Com conversa mole, Com os passageiros, Para que serve? Homem, Me presta atenção na rodagem, Aí ele fica com moído, Atenção, Senhor dos passageiros, Aqui quem fala, É o comandante, Desta aeronave, Quero lhe informar, Que nós estamos, A 9500 pés, De altitude, Serve para que essa informação? Eu vou pular? Não, Então eu não quero saber, Rapaz, Ele pode ir, Relando nos capim, Tirando fim na lua, Eu quero saber, Que altura está essa porra, Rapaz, Aí o moído, No vidro, Aí aquele moído, Sabe, Aquele mastigado, Aí quando você já está, Pegando no sono, Comandante de novo, Aqui é um comandante, Gostaria de informar a vocês, Que a temperatura externa, É de 45 graus, Negativo, Serve para que essa informação? Eu vou sair, Para ver como é que está a fria lá fora, Para eu congelar, Ô, me presta atenção, Eu não quero saber não, Para acabar de lascar, Para você não dormir, Aí a aeromoça diz, Que o assento de sua poltrona, É flutuante, Eu digo, Eu quero é um paraquedas, Minha filha, Acha que eu estou doido, Ó, o avião está caindo, Todo mundo com um banco, Aquilo só serve para acabar de lascar o sujeito, Porque quando caiu, O banco vem por cima, Acaba, Destrói tudo, Será possível, Rapaz? Mas Vicente, Chegou o dia da viagem dele, Vicente por ali, Todo tranquilo, Subiu, Com a marmita, Deu meio do dia, Era a moça, Quem trouxe seu alimento, Faça uso, Todo mundo abrindo os negocinhos, Já pensou, Quinze dias, Aquilo trancado, Quando Vicente abriu a marmita, Parecia que estava pressurizada, Aí já veio, As duas bolinhas da buchada, Meu povo, Chega a tarra verde, Aí Vicente, Deu um time na bola, Subiu aquele aroma, Tinha uma véia de lábio, Com aquela chapa frouxa, Que antigamente não, Hoje não, Mas antigamente, O candidato, Você é novinho, Mas antigamente, Os candidatos chegavam e diziam, No protético, Faça, Duzentos pares, De dentadura, Unissex, Como é essa porra, Dessas dentaduras? É da parte de baixo, Igual a de cima, Para não perder tempo, Aí ele dizia, Bote muito dente, Na frente, Que eu quero meus eleitores, Tudo rindo, Aí o protético, Enchia de dente, Que a gente vê muito no sítio, Essas pobrezinhas, Dessas véias, Não conseguem fechar a boca, Ela parece que está, Com um tamanco, Na boca, A boca fica aparecendo, Na frente de uma F4000, Aquela, E essa véia, Estava com uma dentadura, Dessa, Quando ela sentiu a caatinga, Aí para a chapa não cair, Ela escorou aqui com o dedo, E começou a enguiar, Vinha um matuto lá atrás, Aí deu um grito, Para o piloto, Motorista, Quando passar no açude, Desça, Para nós lavar o avião, Que entrou um rapaz aqui, Com os pés melados, Boste de burro, Oh meu Deus, E esse avião com a molesta, E Vicente dizendo, Eu não posso fazer essa desfeita mamãe, Eu tenho que comer essas buchadas, E leco, 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 Quando chega, No estado de Espírito Santo, Meu povo ali é uma área de turbulência, O avião começa, Ali é onde o povo mostra a sua religiosidade, No instante aprende a rezar, Quem não sabe, aprende na hora, E padre, eu acho uma besteira, Todo mundo rezando no avião, Eu acho que uma pessoa só rezando, Protege os outros, Não protege? Ou o senhor já ouviu dizer, Caiu o avião, Só escapou o único que estava rezando? Não existe isso, Olha, Meu amigo, E o povo começa, E não é essa oração, Padre, Com medida, Essa oração que a gente faz na igreja, Que a gente faz em casa, Que a gente chega em, Ave Maria, Cheia de graça, Não, Varia a tonalidade de acordo com os buracos, O avião sobe e desce, O medo é tão grande, Que as mulheres começam, Ave Maria, Cheia de graça, Senhor é convosco, Senhor é convosco, Aí o avião, Bendito, Bendito, É muita fé, Padre, Olha, A reza sobe e desce, Mabuchada na barriga de Vicente também, E Vicente começa, Ah, O bode está vivo, Eu estou sentindo o chucaio dele, Tocando aqui dentro, Mesmo aqui no pé do estômago, Eu acho que o bode quer sair, Dô de barriga de lascar, O avião desce no Rio de Janeiro, Ele diz, Onde é o banheiro? O cara ensina, Matuto, Entra no banheiro, Aqueles banheiros de aeroporto, Todo no inox, Vicente Matuto, Abaixou a calça, Arreou o barra, Arreou o barra, Quando procurou a papeleira, Oxi, Aqui está pior do que é o sítio, Nem papel tem, Pelo menos no sítio, Mãe amarrava um sabugo, Num barbante, Eu digo, Vicente, E sabugo é bom para se limpar? E eles, O que? Sabugo? Menino, Sabugo é extra, Sabugo tanto limpa, Como pinteia, O sabugo dá o grau, Aí eu digo, Homem, Eu digo, Mas, E aí? Ele disse, Aí eu, Vi, Uma frase, Para limpar, Passe o dedo, Aí eu prontamente, Fim um gancho, Aí vem com o dedo lotado, Tinha outra frase em braço, Para limpar o dedo, Coloco no buraco, Eu apressado, Meti o dedo, Tinha um prego dentro, Eu digo, Já começou a sofrer, Vicente, Já começou a sofrer, Bem não chegou no Rio de Janeiro, Vicente disse, Eu vou ir assaltar, Todo mundo assaltando no Rio de Janeiro, Só que tem um problema, Meu povo, Quando passa, Da fronteira, Da Bahia, Com o Espírito Santo, E com Minas Gerais, Ninguém entende mais, O que a gente está falando, O povo lá fora, Acha que a gente fala rápido, Que a gente não articula, As palavras, E é verdade, E os vícios de linguagem, Que a gente tem, Nós temos muita gíria nordestina, Você vê, Quando você vê o cara, Chamando o outro, De qualira, Ele é maranhense, Está chamando o outro, De viado, Quando chamar de baitola, É cearense, Quando chamar de frango, É pernambucano, E quando você vê o cara, Dizendo, Meu rei, Aquele cara é doente, É baiano, Então nós temos, Essa, Né, Essa coisa, Bacana, E Vicente, Chegou na beira-mar, De Copacabana, Ia saindo dois meninos, Dezessete anos, Com umas pranchas, Debaixo do braço, Aí Vicente disse, Vou assaltar agora, Olha o palavreado, De Vicente, Puxou a faca, E disse, Arriba o braço, E não se bula, Aí o menino, Olhou assim, E disse, Senhor, Quer vender a faca? Aí Vicente disse, Deixe de mundanga, Pare de pantim, Presepe, Pare, Aí o cabra disse, Esse véio é árabe, Ele disse, Você quer comer Ta minha peixeira No pé do seu bucho, Você vai morrer furado, Feito um arupemba, Lá pra banda do Sandu, Aí o menino disse, Não, A gente não quer faca não, A gente foi embora, Vicente disse, Isso é uma porra, Rapaz, Sacudei uma faca fora, Nem assaltar, A gente pode aqui, Que o povo não entende O que a gente fala, Carioca, Meu povo, É o bicho, Mais gozador, Que existe no mundo, Carioca, Quando não tem de quem gozar, Ele goza dele mesmo, Que o carioca, Vendo a situação, E morrendo de rir, Porra, Paraíba, Não é assim, Que se assalta, Meu irmão, Tem que ter um esquema, Aí o Vicente, Que porra de esquema, Acaba disse, Vamos assaltar, Vamos pegar logo as armas, Entraram no restaurante, O cara disse, Garçom, O refrigerante, O Garçom foi buscar, O carioca roubou duas, Faquinha de serra, Dessa pequenininha, No meio tóquio, Aí o Vicente disse, Oxô, 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 Eu estava com uma de 12 polegadas ali, Os meninos não tiveram nem medo, Quando é que nós vamos com duas facas de serra, Rapaz, A turma sacudindo granada, Aí ele disse, Porra, Paraíba é o esquema, Nós só vamos assaltar banheiro público, Você entra no banheiro, O cara está mijando, Você pega a faca, Dá uma rodeada, Vê se ele botou o móio para fora, Cuidado, Não vá de ver, Que pode ser aquela sanfoninha de couro, Da fimose, Vê se o cara botou o móio, Aí você agarra no pé, No talo, Dá duas puxadas para cima, Se ele ficar na ponta do pé, Está em ordem, Aí você aqui, Bota a faca em cima, Ou o dinheiro, Ou eu corto, Quem molesta vai querer cortar o saco, Vicente? Aí ele disse, É mesmo, Se eu vou fazer esse esquema, É agora, Só que o cara, Muito escroto, Conhecia o Rio de Janeiro, Na palma da mão, Mandou ele para a periferia, Meu povo, Não é para as favelas, As favelas estão tudo urbanizadas, É para dois distritos, Dois municípios, O final, Da linha do trem, Japeri e Parada de Lucas, É um inferno, Policial não vai lá, Aquele povo é esquecido, Nem na televisão eles passam, É criado feito gado, Um bocado dentro do trem, Outros em cima, Assalto no meio da rua, Gente morta, Olha, Horrível, Povo paupérrimo, Mandaram o povo de Vicente para lá, O cara conhecia o Rio, Foi para a Barra da Tijuca, Só o Barão, Depois de uns quatro meses, Vicente está no posto de gasolina, Assim, Vai chegando, Vicente com a mesma roupa, A faca cheia de dente, Aí Vicente, Viu o cara, Uma BMW conversível, Esses carros importados, Quatro loiras maravilhosas, Os óculos na cabeça, Tudo cheio de ouro, Esse cara com correntão, Relógio bonito, As alianças, Tomando um isque, Falando alto, Aí Vicente, O cara olhou e disse, Está no esquema? Aí o cara reconheceu, Porra, Paraíba, Estou no esquema, Paraíba, E começou a humilhar Vicente, Olha, BMW, Só para andar final de semana, Com as gatas, Porque durante a semana, Eu tenho uma range rover blindada, Eu tenho quatro apartamentos aqui no Rio, Dois na Avenida Atlântica, Cobertura, Eu tenho um sítio, Olha, Beleza, Aqui em Niterói, E tem uma casa, Na Serra de Petrópolis, Que é para quando a temperatura cair, Eu vou para lá com as gatas, Só para a gente bater taça, E tomar vinho, E Vicente, Aí o cara disse, Tu está no esquema? Eu disse, Estou, Estou, Estou ou não está? Ele disse, Estou, 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 Aí o cara disse, E o que é que tu tem, Paraíba? Ele disse, Rapaz, Eu estou com dois sacos cheios de rola, Lá em casa, Porque o lugar onde tu me mandou, Quando eu botava a faca, O dinheiro, A cabeça aqui não tem dinheiro não, Pode tocar, E era só, Lembra do corpo, Haja Vicente a sofrer, Vicente sofrendo, Mas a gente vai encontrar irmão nosso, Que ajuda, Solidário, O cara disse, Vicente, Você quer trabalhar na construção civil? Ele disse, Eu trabalho em tudo, Trabalho em todo lugar que você me der, Ele disse, Eu vou ligar aqui para um amigo meu, Que é mestre de obra em Xerém, Faz parte do município de Duque de Caxias, Aí, Compadre, Está precisando de alguém aí, Para fazer, Massa esses negócios, Ajudante de pedreiro, Eu tenho um bom, Vicente, Vem lá do Nordeste, Trabalhador, Acaba descendo, Tá, Ele vai dormir, Lá em casa agora, Em Botafogo, Quando for, Quatro horas da madrugada, Eu boto ele no 417, Aquele ônibus que rola, Roda, O Rio de Janeiro todo, Quando der nove e meia, Ele está chegando por aí, Se o trânsito estiver bom, Beleza, Vicente, Eu só vivia em uma casa aqui em Botafogo, Você vai dormir comigo lá em casa, Amanhã de manhã, Eu boto você no 417, Meu compadre já está esperando você no terminal, Vicente, Dormiu de manhã, Você tomou café, Aí disse, Lá tem lanche, Acaba disse, Lanche? Tu está pensando, Tu está no Nordeste, Que tu come de dez em dez minutos, Não para a boca, Menino, Lá tu tem brita, Cimento, Aí tinha uma palma de banana em cima, Num vaza assim, Em cima da mesa do cara, Ele disse, Eu posso levar uma dessa, Para comer lá, Para não morrer de fome, Ele tirou a banana, Botou no bolso, Quatro horas, Subiu no ônibus, Aí, Todo mundo que passava, Se relando nele, Me dê licença, Me dê licença, Eu disse, Ih rapaz, Vão querer levar a minha banana, Peraí, Aí, Deu de garra aqui na banana, A outra mão agarrada no ferro, E os caras, Me dê licença, Aí, Se relando nele, Quatro e meia, Cinco horas, Cinco e meia, Seis horas, Sete e meia, Oito horas, Quando deu oito e meia, Olha a lápia do moreno atrás, Deu duas tapas em Vicente, Vicente olhou e disse, O que é? Negão disse, Dá para o senhor soltar a minha rola, Estou descer ali, Vicente, Tinha levado a banana do Vicente, Desde quatro horas, Da manhã, Porque tu saiu do teu lugar, Danado, É só para sofrer, Mas rapaz, Vicente foi melhorando, Melhorando, Arranjaram um emprego para ele, Numa farmácia, E na farmácia, Vicente, Acostumado com essa educação rígida, Do interior, Entrou uma mulher e disse, Tem supositório? Aí Vicente disse, Só um momentinho, Foi para o gerente e disse, Vem cá, Isso é uma farmácia ou um cabaré? O gerente disse, O que foi? Diz, Essa mulher não tem vergonha não, Rapaz, Vem de mandar o marido dela, Vem comprar, Chega aqui, Tem supositório? Na minha terra não tem isso, Uma mulher quando queria comprar um absorvente, Escrevia num papel bem pequenininho, Enrolava, Chamava esses meninos de dar recado, E só entrega o farmacêutico, Vá num pé e volte em noite, O menino dava a curva de relar orelha no chão, Entregava para o farmacêutico, O farmacêutico lia, Passava tanto do papel nesse pacote de absorvente, Que quando o menino saia da farmácia, Você jurava, Que ele tinha ido comprar um travesseiro, A gente chega no Rio de Janeiro, Essa esculhambação, Essa putaria, O cabelo sume, O rio, É a terra da liberdade, Vai lá e vem ter o supositório, Vicente todo tímido, Olha aí o supositório, Quando ele botou o supositório, A mulher viu ele rindo, E disse, Como é que usa? Aí ele voltou com o supositório, Essa mulher pode não ser uma quenga, Aqui pode não ser um cabaré, Mas essa mulher é uma quenga, Ela agora quer saber como é que usa, O gerente disse, Vai-te embora, Vai-te embora, Dá teu jeito, Venda lá do jeito que você quiser, E Vicente chegou lá e disse, A senhora quer saber como é que usa, A senhora abre um, Pega a ponta, Bota na testa, A mulher disse, Na testa? Certo, Depois a senhora vai puxando aqui para trás, Mer buraco para a senhora encontrar, E a senhora, Encaixa, E já, Aquele não era o dia de Vicente, Naquele tempo não tinha Viagra, Não tinha Cialis, Vivanza, Esse remédio que o povo está usando aí, Para se alterar, Entra um velhinho, Nove horas da manhã, Tem remédio para tesão, Aí Vicente disse, Peraí, Chegou lá, E o gerente disse, O que foi? Ele disse, Um velhinho aí, Só o couro e o osso, Atraem de remédio, Para ficar com a rolinha dura, Escolhe uma bação, É essa aqui, Acaba disse, Vicente, Deixa de besteira, Isso todo mundo está usando, É um bicho da caixa verde, Está lá na primeira prateleira, Importado, Muito bom, Aí, Vicente subiu, Pegou o remédio, Estou em cima da prateleira, Disse, Olha aqui meu tio, Da caixa verde, Importado, Muito bom, Aí o velhinho disse, Quanto é? Vicente voltou, Disse, Quanto é? O cara disse, É quatrocentos reais, Porque é importado, É muito caro, Só que o velhinho já tinha levado, Aí Vicente voltou e disse, Olha, Velhinho, Velha da puta, Depois não levou o remédio sem pagar, Rapaz, Voltou, Aí o gerente disse, O que é? O que é que tu quer agora? Ele disse, Olha nós dois, O gerente, Nós dois? Se o velhinho não levou o remédio sem pagar, O cara disse, Vicente, Pelo amor de Deus, Tu pensa que tu está no Nordeste, Onde as pessoas confiam umas das outras, Rapaz, Aqui se tu ri muito, A turma leva tua dentadura, Vou dividir dois de duzentos, Duzentos para mim, Duzentos para tu, Para a gente pagar dez de vinte, Quem fui eu que arranjei o emprego para tu? Se não, A gente vai perder esse lugar aqui, Rapaz, Vicente, Presta atenção, Não dê moleza, Rapaz, Vocês sabem o que é a criatura, Ganhar salário mínimo, Medito, Ele é logo duzentos, Vicente ficou triste, Temurecido, Três horas da tarde, Entrou um cara de meia idade, Cinquentão, Caba forte, Bateu no balcão e disse, Tem remédio para a tesão? Vicente quase cai para trás, Botou para suar, E era o oi no oi do cara, E ele, Tem, Aquele lá na última prateleira, No cantinho quieto dele, Sem mexer com ninguém, Aí o caba disse, Se esse remédio é bom? Ele disse, Bom? Hoje de manhã, Um véio levou, Nem usou, Já fudeu dois, Aqui na farmácia, Vamos trazer Vicente de volta, Bichinho já sofreu demais, Naquela terra ingrata, Vicente saiu da farmácia, Recebeu, Aquele auxílio de desemprego, Que antes tinha outro nome, Estava com as perebas na canela, Aí disse, A primeira cidade que passar, Eu vou comprar uns negócios, Para remendar minha canela, Fazer um curativo, Vicente não voltou mais de avião, Meu povo, Voltou, No ônibus da Itapé-Merim, Aquele ônibus, Que sai do rio, Passa por São Paulo, Em Buraca, Um Mato Grosso, Desce para Brasília, Pega um pedacinho de Goiás, Desce por Barreiras, Na Bahia, Passa um dia, Dentro da Bahia, Vai sair lá em Petrolina, Petrolina pega Salgueira, Vem-se embora para o Caruaru, De Caruaru se manda para Pau dos Ferros, Passa por Cajazeira, Logo aqui na Paraíba, De lá se manda para o Ceará, Pelo Juazeiro, Depois do Juazeiro, Se manda para Piauí, E lá vai para o inferno, Que eu não sei para onde vai parar essa porra não, Ninguém sabe onde é que termina essa viagem, Aquele sonho que o meu povo andava tanto, Que o caba mandava o retrato para a mãe, Quando saia do rio, Tá, Quando chegava em casa, A mãe olhava a foto, Nem ele não, O caba estava com uma barba desse tamanho, E o cabelo parecia uma bomba, Os pés inchados, De tanto rodado dentro do homem, Cabelo na venta, Estranho, E por azar, Vicente para na primeira cidade do interior paulista, Itu, A cidade que tem fama de ter tudo grande, Vicente sem saber, Pegou a receita, Entrou na farmácia, Me dê um rolinho de gás, O cara veio com um corte de tecido, Em cima do balcão, Aí Vicente disse, Mercúrio cromo, Coisa pouca, Pouca, O cara veio com um cilindro daquele oxigênio, Embolando, Aí Vicente olhou e disse, Esparadrapo, Bem pouquinho, Coisinha de nada, Só para remendar uma canela, O cara veio com aqueles carreté de madeira de fio da Celpe, De Esparadrapo, Aí Vicente olhando para a receita, O rapaz da farmácia disse, Só? Ele disse, Só? O supositório eu vou comprar em Caruaru, Quando eu chegar lá, Para eu não me lascar, E Vicente vem embora meu povo, Mas parece que não aprende, Quando chega aqui, Esse povo que volta de lá, Acha que nós somos otários, Aí vem liso e chiano, Porra Zé, Eu digo, Tu passou um ano, No Rio de Janeiro, Já está falando desse jeito, Meu irmão, Que mulher fraca, Essas mulheres daqui do sítio, Eu digo, Fraca, Mulher de Copa, Eu digo, Que Copa? Ele disse, Copacabana, Eu digo, Aquelas mulheres do peitão, Da bundona, Eu digo, As mulheres bacanas do Rio de Janeiro, Estão trabalhando, Essas que você vê na praia, O dia todo, De segunda a segunda, A bunda é de plástico, Os peitos de borracha, Ela não tem mais nada dela, Ela toma hormônio masculino, Ela quer se virar no cavalo do cão, Fala tudo, Como é o nome da senhora? Meu nome é Maria, Essas mulheres vivem na praia, Para dar o golpe do baú, Em pagodeiro e jogador de futebol, Essas nossas mulheres, Que tem as canelinhas finas, Como você está dizendo, Ela tem as perninhas finas, De buscar água, Nos açude, De levar roupa para lavar, De trazer menino para a escola, Porra, Aquela mulher que eu namorei com ela, Me encontrei com ela ali, Aquela mulher é o tempo da mulher, Que não faz sentido, Eu digo, Como é essa mulher? Isso é uma asbovinha, Que não tem pescoço, Não junta os braços, Não faz sentido, Ela anda com os braços assim, Aberto, Sem pescoço, Que no dia dos namorados, Eu comprei uma correntinha de Michelin, Como ela não tinha pescoço, Ela ia sair lá de casa, Pai foi quem me ensinou, Dele uma dedada, Ei, Aí eu botei a corrente, Pois essa mulher chegou para mim, E disse, Onde é que tem o São João Bom? Eu digo, Oxi, Você está na terra do São João, Em Caruaru é maravilhoso, Vamos para lá, Meu amigo, Eu saí com essa mulher para Caruaru, Nós fomos para o alto do Moura, Começamos a dançar, E eu sem saber que ela tinha aquele mal alto, Essa mulher detonou na minha cara, Você dança forró, Quase que eu caio para trás, Eu comecei a empurrar ela para trás, E enguiar, E ela dança, Ou não dança, Eu digo, Minha filha quando saiu de casa hoje, Deu um trago, Não estou lendo, Foi, Eu digo, Que mulher você tem na boca? Ela disse, Na boca tem uma ponte, Eu digo, Pode prestar atenção, Tem alguém se cagando, Que não é desse jeito, Eu digo, Mas rapaz, Tu gosta de falar de mulher, Bicho, Tu presta atenção, Eu acho que tu voltou do Rio de Janeiro, Tu não gosta de mulher não, Gosto, 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 Eu adoro mulher, O problema meu, Todinho, É que eu não gosto, De mulher pobre, Minha mãe me ensinou, Eu digo, E tu não é pobre e triste, Eu disse, Não, Eu não gosto de mulher pobre não, Zé, Mamãe dizia, Filho, Cuidado quando for casar, Não case com uma mulher mais pobre, De que você, Você vai desafiar, A lei da matemática, Vai dividir, Nada, Para dois, Eu digo, Mas rapaz, Não faça isso não, Tô dizendo a tu, Zé, Zé, Tá aqui o cabra conhece mulher, Zé, Essas danadas entram no casamento, Só com o chibiu e o título de eleitor, Quando casa é meu bem, Quando separa meus bens, Leva tudo, Aí de minhas coisas, O que foi que ela trouxe? Que ela não pega os meninos e os cachorros, E desaparece, Não é assim não, Meu irmão, Ora, Não é rapaz, Mulher é invocada demais, Zé, A mulher, Não deixa o marido em paz, Nem quando ele se aposenta, Se ele for morar num sítio, De dez hectares, E ele for lá pro canto da cerca, Tivesse sentado, Lendo um jornal, A mulher vê ele em paz, Aí ela sai daqui pra lá com a vassoura, Pra bater no pé da cadeira, Pra encher o saco do rapaz, Zé, Tu tá por fora de mulher, Rapaz, Mulher vê o mundo pra endoidar homem, Rapaz, E ela fica com tudo, Mulher é inteligente, Zé, Mulher, Só pra você ver, O marido se aposenta, Ela bota logo apelido americano no cara, Fica chamando ele de Jaque, É o tempo todinho, Já que tu não faz nada, Vai dar um banho no cachorro, Já que tu não faz nada, Vai levar o tambor de lixo na porta, Olha, Eu digo, Vicente, Tu é perturbado do rio, Que perturbado, Rapaz, Tu não deve brincar, A mulher toma tudo dele, Só pra tu ter uma ideia, Uma vez, Os meninos brincando, Pai de lado, Seu milho, Tomando cana, E os meninos dizendo, Qual é o bicho que come mais madeira? Aí o outro dizia, Vê cupim, Que se acertou, Toma cana, O outro, Diz, Qual é o bicho que come mais formiga? O outro, Diz, Não é o tambor do ar, Ele se acertou, Bebe, E pai, Posso brincar? Acabou, O senhor quer brincar, Seu milho? Eles querem, Qual é o bicho que come mais terra? Que o bicho come mais terra? Sei não, Seu milho, Tabaco, Tabaco, Seu milho, Tem um ali, Que já comeu, Dois sítiozinhos que eu tinha, Um terreno, Na entrada da cidade, E tá atrás, De uma chave, De um projeto, Minha casa, Minha dívida, Que eu nem recebia, É o bicho, Pra comer terra, Zé, Tu tem que prestar atenção, Com mulher, Zé, Não brinca com mulher não, A mulher é inteligente demais, A mulher sabe, Que o homem, Tem um raciocínio, Excelente, Aí ela junta, As coisas do ano todinho, Contra o marido, Em cinco minutos, Aí o pobre pensa, Que tá ficando doido, E ele, Que ela conta mais ou menos assim, Ela chega pro marido, Aí diz, Meu filho, Olha, Ontem eu passei na farmácia, Vai ouvir um cachorrinho tão lindinho, Eu queria ir na cara de mamãe, Porque eu tenho que comprar um sapato, Combinando com a minha bolsa, Porque eu tenho que fazer a matrícula dos meninos, Pra estudar na escola, Porque a Rosinha tem que fazer a natação, Porque a gente tem que viajar no final, Tá bom, Vai matar o sataná, Com tanta coisa, Zé, Eu digo, Oxê, Porque ela tá gordinha, Ele disse, Não, Zé, Veja só, A mulher de vinte e cinco anos, Ela é uma bola de futebol, São vinte e dois homens atrás dela, Fora os gandula, Fora os reserva, Ela com trinta e cinco, É uma bola de futebol de salão, Só são dez, Ela com quarenta e cinco, É uma bola de futebol, Só são quatro, Eu digo, Com cinquenta e cinco, Ele disse, É uma bola de tênis, Só são dois, E o pau comendo, Eu não quero, Não, Lepe, Lepe, Uma rapada, Tu não gosta é de mulher, Eu tô notando que tu não gosta, Zé, Eu não gosto é de pobre, Agora, Que mulher é invocada? É, Porque você vê, A mulher é o único ser vivo, A mulher é o único ser vivo, Que ela faz a pergunta, Ela mesma responde, E ainda fica com raiva, Você chega em casa, Aí a mulher tá com a perna tremendo, Aí diz, Estava onde? Já sei qual é a rapariga, Aí sai, Olha, Ela não sabia, Pra que foi perguntar, Zé? Rapaz, Mulher é invocado, Zé, Você vê, Quando uma mulher lhe pedir uma coisa, Dê logo, Dê logo, Que ela vai conseguir de todo jeito, Um minuto, Três minutos, Seis e meio, Um ano, Mas ela consegue, Porque as mulheres já vem com um chip, De fábrica, Que elas conseguem tudo, Como é o nome desse chip? Eu digo, Eu não sei não, Ele diz, O moído, Que não tem homem que aguente, A mulher falando no seu ouvido, É mesmo que você tá com uma gaiola carregada, De periquita, Aí você chega em carro cansado, Ela diz, Meu filho, Me deixa assim, Assim, Aí você diz, Eu vou tomar um banho, Quando eu voltar a gente conversa, Aí ela vem atrás de você, É isso mesmo, Se fosse pai rapariga já tinha dado, Agora como é pro povo de casa, Não sei o que? Aí você entra, Fecha a porta, Ela vai pra janela, Vou dizer, Os meninos, Tá tirando as coisas de carro, Padece um monte de quem? Essa monte de rapariga, Tá bom, Eu dou, Eu dou, Não tem quem aguente, Zé, Eu digo, Rapaz, Tu não gosta de mulher, Você não pode ter mané de mulher, Não, Eu não gosto de pobre, Eu digo, E você não é pobre, Diabo? Ele diz, Eu sou pobre, Mas eu não gosto de pobre, Porque quando você chega na casa do pobre, Você já sabe que tá lá, Eu digo, Ele sabe, Ele sabe, Eu se abro o portão, Vem com um ferrulho na mão, Lá de dentro aparece um cachorro de raça não definida, Amarrado no fim de antena, Querendo lhe morder, Aí você bate o portão com o coração na mão, A dona lá de dentro, Entre meu filho, Ele não morde, É um cachorro encapado, Que nós temos aqui no sítio, Digo, Ah, Tô com medo dos dentes, Não é do cunhão do cachorro, Só porque é encapado e não morde, Você entra na casa do pobre, Aí tá lá, Uma toceira de espada de São Jorge, Uma lata com comigo ninguém pode, E uma toceira de pião roxo, Para espantar os olhos grandes, Em que? Em que? Que se tivesse de ter um pé de pião roxo grande, Era na casa de Ricardo, Que é um homem rico, Pode? Só em ter vocês como sócio dele, É um homem rico, Mas casa de pobre com putoceira de pé de pião roxo, É de gado e lasca, Ele diz, Que hora é almoço de pobre? Porque pobre tem um negócio, O pobre faz tudo de errado, Aí vai atrás de Deus, Deus tem nada a ver com isso, Deus dá discernimento, Para você não fazer as coisas erradas, Mas o pobre não, Começa a fazer fiado, Aí quando se vem endividado, Deus, Pobrezinho de Deus, Deus, Me ajuda a pagar a prestação do meu sofá, E Deus tem empréstimo consignado, Deus dá discernimento, Para o cara não fazer fiado, Sem poder pagar, Rapaz, Aí o cara chega, Num carro velho, Caindo nos pedaços, Foi Deus que me deu, Aí eu fiquei na esquina, Só olhando assim, Dizendo Deus, Se tiver outro carro desse, Eu não quero não, Dê a outro, Aí Vicente chegou e disse, Tu acha que foi Deus, Que deu um carro daquele, Cheio de ferrugem, Um pobre daquele, Que já está morto, Se Deus desse, Dava logo um Corolla, Zero, Que Deus é bom, Aquilo que ainda foi o Satanás, Rapaz, Ele acabou de se lascar, Se encher de vida, O cara chega, Pega o carro, E bota um adesivo, Guiado por Nossa Senhora, Num aprume não, Nossa Senhora, Vai vender tempo, Para estar dirigindo o carro, De ninguém, Rapaz, Cabe enxalata de cacaça, E bota um adesivo, Guiado por Nossa Senhora, Eu digo, Rapaz, Eu não gosto de pobre não, Zé, Almoço de pobre, É de que hora? Meio dia, O pobre, Ele almoça, Por que o pobre, Tudo dele é diferente, Você vê o rico, O rico vai fazer, Exame de fezes e de urina, Aí ele é cheio de onda, O rico, Compre aquele recipiente, Na farmácia, Aí quando vai mijar, Abre direitinho, Lavar a mão, O rico, Aí, Pega a pimbinha, Tá mijando, Aí passa na boca do potinho, Cai três pinguinhos de mijo, Aí ele, A exame de fezes, Ele pega as paletinhas, Tira só o verniz, Do toleta, Só aquela mesguinha, Só, Aí, Na lata, Aí, E o pobre, O mijo, Vai num garrafão, De água mineral, Daquele, De vinte litros, Chega, Vai fumaçando, A média, É uma lata de neston, Ele tira o rótulo, A lata toda cromada, Aí ele vai, E não é facando dois dedos, É para encher não, É paleta, Aí, Aí, Bota a tampa, Chega no prédio do Inampes, A pobre das mulheres, A tudo cansada, Estressada, Pá, A mulher diz, Bota pelo menos o nome a ele, Bosta, Aí, Na lata, Zé, O almoço do pobre, Zé, De meio dia, De manhã cedo, Oito horas, A mãe pega, A panela, De pressão, Meia d'água, Meia de feijão, Sal a desgosto, Pobre adora sal, Aí bota no fogo, Oito horas da manhã, E a bicha começa a ferver, O pito, E a mulher vai na casa, De vez em quando, Passando a panela, Tira o ar, Tira o ar, É a manhã toda, Parece que ela está cozinhando pedra, Meio dia, Junho, Senta na mesa, Os pratos de plástico, Na casa de pobre, Ela traz a panela, Escaldando para a mesa, Quando ela, Aquele vapor, Toma conta da casa, Que você não vê, Quem está do outro lado da mesa, Por isso que casa de pobre, Zé, Fez tanta feijão, Aí ela, Duas conchas de feijão, Escaldando, Dentro do prato, Chega o prato, Fica mole, Aí ela, Toma em farinha, Aí a farinha, Toma o caldo, Vira aquela argamassa, Que você vira o prato, E a comida não cai, Aí a mãe, Para enfeitar, Pega um pé de galinha, E bota a travessada, Quando o menino, Vai pegando a colher, Zé, Que vai comendo o bichinho, Morrendo de fome, Aí lá vem a mãe, Com o negócio de Deus de novo, Ei, E não vai agradecer, A nosso senhor não, Pelo pão de cada dia, O bichinho, Morrendo de fome, Senhor, Quero agradecer, O pão de cada dia, Ei, Não vai agradecer, A seu pai não, Por ter saúde, Por botar comida na mesa, Senhor, Quero agradecer, A meu pai, Por ter saúde, Para botar comida, Ei, Não vai agradecer, A seu tio não, Foi quem arranjou o emprego, Para seu pai, Para seu pai, Ter saúde, Para botar comida na mesa, Senhor, Quero agradecer, A meu tio, Foi quem arranjou o emprego, Para papai, Papai ter saúde, Sabe como é, Carro de pobre, Começou com esse moído, Um gato subiu na mesa, Papai ter saúde, Papai estar comendo na mesa, Aí a mãe gritou, Olha o gato, Aí ele, Quero agradecer, O gato, Porque ele abriu o olho, O gato vai descendo com o pé de galinha dele, Aí ele disse, Dá para levar esse gato, E vir de rapariga para o inferno, Depois de tanta besteira, Que se falou aqui nessa noite, Eu gostaria de contar uma coisa para vocês, Verdade verdadeira, Eu quando me propus, A ser um artista do Nordeste, Eu abri mão, Desse sucesso, Rápido, Desse sucesso, Volátil demais, Esse sucesso, Que o cara vai para Rio ou São Paulo, Faz sucesso um ano, E desaparece, Eu preferi, Não só, Prestigiar as cidades, As capitais, Onde tem hotel de cinco estrelas, Onde os restaurantes são maravilhosos, Onde tudo é bacana, Não, Eu preferi, Ir ao encontro dos meus irmãos do interior, Onde eu aprendo as coisas, Onde eu me identifico com eles, Onde a gente vê uma plateia dessa, Com esse frio que está fazendo aqui, Mas a gente se sente feliz, Isso é muito bacana, Por que eu só dar ao pessoal da capital, E de outros grandes centros, O que eu aprendi com vocês, Eu acho injustiça, O que eu quero dizer, É que um dia eu vinha de Mossoró no meu carro, Nessa época, Vinha no banco de trás, E eu estava cochilando, Preste atenção padre, Essa foi interessante, E eu estava, Cochilando, Nesses cochilos, Eu entrei em uma loja, Tinha um rapaz, Vendendo roupa, calçado, camisa, E eu disse, Amigo, Eu queria comprar uma calça, Um sapato novo, E uma camisa, Porque nós estamos aí, Em cima do Natal, E ele olhou para mim, Ele era vendedor, Ele disse, Para que tu quer, Sapato novo, Essa sandalinha que você usa, Ela já se adaptou a seu pé, Ela não te protege, Contra os furos, Dos espinhos da vida, Eu digo, Então me dê a calça, Para que calça, A sua calça está boa, Lave sua calça, Tire dela, Todas as impurezas, De sua alma, No bolso da frente, Carregue humildade, Nos bolsos de trás, Carregue sempre a proteção, Eu digo, E a camisa, No bolso que é pertinho do coração, Leve sempre muito amor, Ao seu semelhante, Deixe as arrogâncias para lá, Aí eu digo, Mas tu é de lascar, Eu venho aqui, Na loja, Tu podendo ganhar esse dinheiro, Me vender uma sandália, Me vender a calça e a camisa, Tu bota a terra, O teu patrão vai te botar para fora, Ele diz, Bota nada, Eu digo, Ele vai quebrar desse jeito, Ele diz, Quebra não, E eu entro numa igreja, Para fazer minha oração, Quando eu olho de lado, O cara está sentado perto de mim, Eu digo, Meu amigo, Tu quer perder teu emprego, Tu não quis me vender, A parede e roupa, Saísse do horário do expediente, E está aqui, Ele diz, Mas é assim mesmo, Não, Não está mais não, O dono dele lá, Não quebra não, Eu digo, Tá certo, Ficamos conversando, A missa terminou, E eu achei aquele cara, Altamente interessante, Ele se levantou, Ia no meio do povo, Eu digo, Eu queria lhe dar o endereço, Lá de casa, Você vai passar o Natal aonde? Ele disse, Eu passo por aí, Eu estou em todo canto, Eu vou para todo canto, Eu digo, Quer pegar o endereço,